E galera, mais um vídeo aqui pro canal do AllSport, pessoal, no vídeo de hoje Vamos tentar responder, cara, mais um quiz Que é o seguinte, um quiz sobre a vida pessoal aí dos jogadores Pra qual time esses jogadores torcem, beleza? Então, compilado aqui, vão aparecer alguns jogadores E a gente tem que adivinhar qual é o time de coração deles Eu sei que esse é um assunto complicado Até porque a gente não tem como ter 100% de certeza, né? Tem alguns jogadores, mas enfim Deixa aquele seu like aí já no começo, por favor Se você gosta dos nossos quiz aqui no canal do AllSport Não esquece também de deixar aquele seu like no vídeo Que é muito importante E é nóis, pessoal, vamos lá, vamos tentar responder Vamos tentar acertar todos aqui dos times de coração dos jogadores Bora, pessoal, vamos lá, pá Vamos lá, pessoal Primeiro aqui é o Thiago Alcântara, cara Thiago Alcântara... Putz, meu irmão Corim? Barcelona? Flamengo? Caraca, meu irmão Esse aqui é muito... Assim... É complicado É complicado Porque, cara, Thiago Alcântara, né? Eu lembro dele jogando na base do Barcelona Mas ele é brasileiro, né? Naturalizado espanhol Então, no começo eu achei que era o Corinthians Mas eu pensei, pô, talvez seja o Barcelona, né? Porque ele passou muito tempo lá Mas não, cara É claro que ia ser o Flamengo, né? O time mais popular aqui do Brasil Enfim, não fazia a mínima ideia, cara Nunca tinha visto isso O Messi O Messi, ah, o Messi é tranquilo, velho O Messi, acho que todo mundo sabe, né, cara? O Messi é tranquilo O Messi é o New Old Boys aqui Né? Já revelaram várias... O Messi já falou Né? E tal Enfim Cara, o Suárez azedou agora, mano Eu acho que o Suárez É aquele azulzinho ali no último Mas eu nem lembro o nome desse time, cara É, tá certo Só que eu esqueci o nome desse time, cara Caraca, pessoal Qual que é o nome desse time? Eu acho que é o Clube Nacional, né? Eu vou dar uma pesquisada aqui É, Clube Nacional Uruguai Eu fiquei confuso Ah, esse DF deve ser de futebol, né? Enfim É o Clube Nacional lá do Uruguai Realmente Tá certo Eu lembrava que aquele clube ali Era um... Um clube lá do Uruguai, né? Enfim, mano O Isco O Isco é espanhol Então deve ser aqui o Málaga Eu vou chutar o Málaga aqui Porque o Basel não faz sentido nenhum pra mim É o Barcelona Caraca, moleque, cara Que isso É o Barcelona, mano Mas assim É polêmico isso aqui, né? Porque Pode ter sido o time da infância dele e tal Mas hoje em dia, cara Eu tenho as minhas dúvidas Se o Isco realmente ainda é torcedor do Barcelona Tudo bem que, cara Recentemente ele entrou numa treta aí Com o pessoal lá do Real Madrid, né? Que ele não tá jogando muito Talvez ele peça uma transferência Aí ele pode ter voltado Na torcida pro Barcelona Mas Cara, acho que nesses últimos anos Mas aí ele não Não é possível que o cara ainda tenha Essa pa... Uma paixão de torcedor, né? Pessoal Mas enfim Vamos pro próximo Nossa, tá difícil isso aqui O Christian Ronaldo Tem que ser o Sporting, mano Se não for o... Se não for o Sporting aí Eu não sei de mais nada Caraca, amoral Se não for o Sporting Eu não sei de mais nada Aí tá certo Primeiro time dele também, né? Beleza Ahn... Mbappé O Mbappé O Mbappé é o PSG Porque ele é lá de Paris, né? O Mbappé Eu acho que é o PSG esse aqui É, tá certo Eu lembro do Mbappé falando Algumas entrevistas e tudo O Te... Ah, o Tevez é muito fácil, cara O Tevez voltou pro Boca, né, cara? Com certeza é o Boca Juniors Com certeza O Tevez tava lá na China, né? Ficou um tempo na China Primeiro que ele destruiu na Europa, né? Com o time da Juve Até a Juve foi pra final da Champions e tudo Ele tá jogando muito bem Naquela época Eu não sei quem lembra aí É... E aí ele acabou indo pra China E um tempo atrás ele voltou de boa aça, né? Pro Boca Juniors E com certeza é o time dele Eu lembro até antes dele jogar no Corinthians, né? Eu acho que ele jogou lá Enfim Vamos pro próximo Menino Balotelli O Balotelli eu sei, cara O Balotelli não é um time da Itália Mas dessas opções aqui é o Milan Eu tenho certeza que é o Milan E aí se tá certo Porque... Cara, se eu não me engano O Balotelli Ele é de um time Ele é... O primeiro time dele, na verdade Foi um time lá da Itália, né? Se eu não me engano Da série B da Itália Eu sei que o Milan é da Itália Mas eu acho que... Era um time B Eu esqueci o nome do time agora Só que... Eu sei que... Eu sabia que era o Milan Porque eu lembro de um episódio do Balotelli Uma história do Balotelli De que ele jogou na Inter de Milão também, né? Ele chegou a jogar na Inter de Milão Eu lembro que quando ele era jogador da Inter de Milão Ele foi dar uma entrevista numa TV Com a camisa do Milan, cara Entendeu? É um cara maluco O Balotelli é muito doido, né? O Balotelli, na época que ele jogava muita bola Ele botava moral em geral, né? Mas... É... Cara, ele foi com a camisa do Milan Dar uma entrevista Na época que ele jogava no Inter de Milão, né? Então... Deu pra adivinhar, né? Essa aqui Acho que ele gosta mais do Milan, realmente O Firmino Cara, o Firmino eu não faço a menor ideia Eu sei que ele veio do Figueirense Mas não deve ser Figueirense Se o Corinthians Ah, tá certo Mano, chutei, mano Na moral Porque eu achei que não devia ser o Figueirense Mano, é difícil, né? Mas assim Eu chutei o time popular Cara, o Diego Costa Bahia, tá aí Não, o Diego Costa tem cara de flamenguista, mano Eu vou no Flamengo Com certeza Ai, Palmeiras Não gosto O Diego Costa tem maior cara de flamenguista, cara Mano E é isso, pessoal Acabou aqui o vídeo, então Mano A gente tem um ranking aqui Eu nem sei quantos que eu acertei Eu errei Ah, do Firmino eu acertei Do Diego Costa eu errei Do Balotelli eu acertei Do Tevez eu acertei Acho que eu errei Acho que eu errei uns Três aqui É, o Thiago Alcântara eu errei também É, pessoal Acho que eu fiquei aqui em Mandou Bem Né? Se eu não me engano Eu fiquei em Mandou Bem Comenta aqui embaixo Como é que você saiu Quanto você acertou Se você conseguir ficar aqui em Fanático Por Futebol É um quiz complicado E um quiz polêmico Né, pessoal? Mas, enfim Espero que você tenha curtido, então Se você curtiu Deixe aquele seu like, por favor E não esquece de se inscrever aqui embaixo Beleza, pessoal? Tamo junto Um abraço Valeu E até o próximo